Auxência O fragelo Nesta noite Tenebrosa Pesadelos Despertou-me Me sufocou Ao despertar Tudo é tão escuro Me sinto Em tormento Sentindo Essa dor Meu corpo Se arranca Em posse Desse mal Sinto-me Envergado Tudo é Tão tenso Eu grito Em sangue Eu recebi Uma visita Que puxou-me Com seu rosto Infernal As tumbas A cruzar Eu recebi Encruzilhada Encruzilhada Nos meus pés Edificando Do Êxodo Auxência O fragelo Nesta noite Tenebrosa Tenebrosa Pesadelos Despertou-me Me Me sufocou Ao despertar Tudo Tudo é Tudo é Tão escuro Me sinto Em tormento Sentindo Essa dor Meu corpo Se arranca Em posse Desse mal Desse mal Sinto-me Envergado Tudo é Tão tenso Eu grito Em sangue Eu recebi Uma visita Que puxou-me Com seu rosto Infernal As tumbas A cruzar Eu recebi Encruzilhada Nos meus pés Edificando O Êxodo Perene Altão Eu recebi Eu recebi Eu recebi Perene Altão Outta